Um belo movimento está acontecendo em prol da pavimentação da estrada que liga o distrito de contrato a Itamarandiba. A população do contrato se mobilizou com a doação de materiais, brita e combustível, para a continuidade da obra, ligando assim o distrito de contrato até a cidade de Itamarandiba. Assim, a prefeitura arcará com cerca de 80% no custo da obra. Crianças, moradores locais, empresários e proprietários de terra estão contribuindo, inclusive pessoas que moram fora do Brasil também estão engajados nesse projeto. Um dos doadores foi a Madeireira Contrato, que fez a doação de 200 mil reais. É o Salsol que vai sair, o Salsol que vai fazer isso, vai ser muito bom para a região, não para a região, para a Capelinha e Itamarandiba, também o município de contrato, a população de contrato. Muito bom para todo mundo ter acesso a essas entradas, que a maioria da população vai ter acesso a essas entradas. A cidade de Itamarandiba, a Capelinha, a Decanduco, o contrato de Polimênia. E a turma do, a maior graficiado vai ser a turma do contrato também, na região também. Mas vai ser muito bom, nós fazemos parte também, ajudando também, o prefeito, o prefeito que aceitou essa causa aí, pegou de cara, vem mais os avaliadores também ajudando, né? E vai ser muito bom para a região, né? Na verdade, vai trazer desenvolvimento, vai trazer, a região vai desenvolver mais, vai gerar mais emprego também, né? Vai beneficiar mais a população, o contrato, até na aula de saúde também, porque o S que está chegando na cidade, com um tempo de chuva, está muito tarde, aturado, não tem como ficar arrumado também. Quando uma pessoa do S que está chegando na cidade, ela passou até fora de aula também. E com a Salto saindo aí, vai ser desenvolvimento para tudo, mas pensar de bom, vai ser melhor. E atrair mais empresas para o lugar aqui também, tem agora, tem empresas aqui, tem mais outras empresas. E tem áreas de abocaxi grande aqui, todo abocaxi grande, você já filmou a abocaxi depois. Café também, boi, saiu do boi aqui também, e a área de carvão e calipo, né? As áreas que produz mais aqui, é madeira, carvão, a área de calipo, vai ser muito bom. E se nós faz parte, e depender de nós, nos ajudar mais, nós estamos prontos para ajudar, faltando agora pouca coisa para recadar, acabar de recadar o dinheiro que está precisando. E daqui 60, 90 dias, está pegando a obra que Deus ajudar aqui, de Correio Tudo Beleza. Essa pandemia atrasou um pouco, mas de Correio Tudo Beleza, daqui a um tempo, nós estamos dando uma sorte, que vai ser um desenvolvimento para um lugar muito bom. Quanto vai ser bom para o nosso lugar? Eu, como caminhoneiro, todos os meus irmãos caminhoneiros vão ser beneficiados com esse asfalto. Evitar muitos acidentes, agora, inclusive, meu filho mesmo está trocando a mola de caminhão aqui, por devido de buracar para a estrada fora, está quebrando caminhão aqui quase sempre, tem muitos acidentes, e com esse asfalto eu tenho o certo que vai evitar muita coisa. E vai ser bom para nós, porque vai evitar a gente estar quebrando caminhão e até tombando, porque como já foi muitos caminhões, já foi tombou aqui nessa estrada. E agora, com o asfalto, nós vamos ter essa melhoria. Graças a Deus que, em nome de Jesus, vai sair mesmo esse asfalto para nós aí. Tchau. 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 da escola, a mercadoria, a madeira, o carvão, o leite, o café, toda a nossa produção aqui da região e agradecer também o prefeito municipal Luiz Fernando por ter abraçado essa ideia aí, por ter apoiado esse projeto e estar fazendo o maior investimento para a nossa região. Muito obrigado a todos. A proposta é que seja realizada uma segunda etapa para complementar a pavimentação asfáltica até a estrada do contrato. Já tivemos uma exitosa parceria na pavimentação dos primeiros 7 quilômetros da estrada e estamos propondo a empresários, a moradores do distrito de contrato e a população de forma geral que seja realizada essa parceria para a pavimentação dos remanescentes 15 quilômetros. A ideia é que a Prefeitura e a Arca com aproximadamente 80% do custo da obra e os parceiros aproximadamente 20%. O pessoal está mobilizado, já está juntando material que, posteriormente, feito termo de doação para o município de Itamarandiba, a expectativa é que dentro de dois meses a gente inicie a obra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL